A polícia do Rio infringe direitos dos moradores do Complexo da Maré quatro vezes mais que criminosos. Aponta uma pesquisa. Pesquisa de quem, gente? Tá aí na reportagem? Já o número de violência diminuiu após a suspensão das operações nas favelas durante o período de pandemia. A reportagem é de Caio Alex Rodo. Me ajuda aí. Só corre minha filha, acabou sendo baleada. Só pedindo a Deus que ela viver, né? Que ele difusir, né? É uma violência que parece não ter fim. Em outubro de 2020, durante mais uma operação policial na favela da Maré, na zona norte do Rio, Mayara Oliveira da Silva, que estava grávida de cinco meses do primeiro filho, foi baleada. Ela foi socorrida para o Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. No dia seguinte, perdeu o bebê. A vítima chegou a ficar em estado grave no CTI. Ela tá um pouco desanimada também, tô, mas a gente tem que seguir a vida. orientando ela, conversando, dando o maior apoio a ela, a maior assistência a ela, que sofreu mais foi ela. Um levantamento divulgado pela ONG Redes da Maré, revela que a polícia do Rio viola os direitos dos moradores do Complexo da Maré, quatro vezes mais que criminosos da região. Em 2020, 12 pessoas tiveram seus direitos infringidos por bandidos na comunidade. O índice de crime sobe para 48, quando cometidos por agentes da segurança pública. A gente acredita que num momento como esse de pandemia, o Estado precisa estar nesses espaços para garantir direitos, valorizar vidas, facilitar acesso de serviços públicos para os moradores. E não violar direitos, e não cometer abusos de autoridade. O estudo ainda aponta que 35 casas da favela da Maré foram invadidas por criminosos, ou policiais, no ano passado. Em 2020, o número de operações policiais na Maré caiu. Foram somente 16, o que significa 60% a menos que no ano anterior. Deste total, 8 foram planejadas e outras 8 emergenciais. 29 pessoas deixaram de morrer por armas de fogo na Maré a partir dessa decisão, onde se limitou a atuação das polícias durante a pandemia do Covid-19. O boletim da segurança pública feito pelo Redes da Maré mapeia desde 2016 todos os conflitos armados que acontecem nas 16 comunidades que compõem o conjunto. O estudo aponta ainda o impacto deles na vida de mais de 140 mil pessoas que moram naquela região. Eles tinham que avaliar mais, né? Quando tiver essa operação, eles tinham que ser mais cuidadosos, porque tem vidas dentro de comunidades. Obrigado. Obrigado.